Questão 50 Numa eleição há 7 candidatos e 120 eleitores e cada um destes vota em um só candidato Qual é a melhor colocação já assegurada por um candidato que tenha atingido 33 votos? Então, qual é a melhor posição assegurada? Bem, imagine que o candidato C está com 33 votos São 120 votos no total Então, a pior das hipóteses é que o outro candidato tenha 34 votos e o outro tenha 35 A partir daí nós já temos 30, 60, 90 com mais 5, 95 99, 102 Então, nós já temos 102 Falta então 18 para chegarmos ao 120 Então, imagine que o A seja o 18 Então, na pior das hipóteses ele está com 33 votos em terceiro colocado Então, ah, mas e se empatar? Se tiver 33, 33, 33 Bem, isso não é assegurado Isso pode acontecer ou não Mas isso daqui, na pior das hipóteses Não tem como ele ficar em quarto lugar Não tem como ele ficar em quinto Então, essa é a pior das hipóteses Ficar em terceiro lugar Então, um abraço, galera Curtam o vídeo, compartilhem Inscreva-se no canal Dúvidas e sugestões Deixem aí nos comentários Não tem como ele ir